Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Salão de Atos da Uri. Sou o Urizito, o mascote da Uri. Estou aqui para passar alguns recados a vocês. Que tal você se desconectar das tecnologias para conectar-se ao evento que está prestes a começar? Este momento é único e muito importante. Comece desligando seu celular, afinal, nada pode atrapalhar a sua atenção para que você curta ao máximo o evento. O ambiente bem cuidado é sinônimo de pessoas bem educadas. Dessa forma, lembramos que não é permitido portar alimentos e bebidas neste local. Este espaço foi projetado buscando o máximo de conforto para você. A Uri deseja a todos um ótimo evento!